E aí galera, beleza? São 15 horas, hoje do dia 5 de agosto de 2015, estamos descendo aqui ó, chegando em Ribeirão Preto, cidade de São Paulo, saindo aqui descida de Cravinhos, acabando de passar aquele limite Cravinhos, chegando em Ribeirão Preto aí, a capital do chope, quer dizer, lá naquela chopearia pinguim qualquer hora aí, um abraço pro meu amigo Paulo Tarsi e pra outros amigos meus aí que moram na região. Olha só a água aqui, que poluição, uma branca, cidade né, quer ver como é que é, hoje não tem vento, nessa poluição aí, tá muito bonito aí, Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo, estamos aqui na Ianguera, indo pra Brasília, E vou passar aqui, vou entrar ali, o trevo ali, pra, pra pegar sentido Barretos ali, que é o caminho mais, o trevo ali, já fui entrar dentro ali, é bom. Na verdade, daria pra ir pra ir reto, porque ela ia vir aqui, ir pro catalão e tudo, mas é, o problema é que, chega lá em Lusiana, chega lá em Lusiana, lá fica feio a coisa aí, é muito radar, muito, 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 muito. Além de radar é lombado, aquele cara não consegue nem andar viu Terrível né Vou fazer um videozinho de vocês ai chegando ai em Grão Preto Já fiz uma filmagem de noite ai Deixar com uma câmera só que ele pega mais tempo de vídeo Já fiz uma câmera só 10 minutos O ar condicionado ta ligado ai que ta calor O cara é bonito aqui de noite E aí 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 Agora acertei Não vai errar não Estrema aqui é minha tudo bom? Aqui é minha Minha Aqui é minha filha, minha filha, minha filha Rapaz, se entrega aqui um completo de ar E alguns ainda Virão Preto, Califórnia Brasileira Capitão do Chope Capitão do Agro Oligócio Porra, aqui é chique demais Vou passar bem do lado aqui, viu? Vai dar pra... Pra você dar uma olhadinha aí Olha o lugar bonito, hein? Olha o sertãozinho 28 Vita Queijo de Cabal Chegando aí Chegando aí Devagarinho aqui, né? Porque... A área urbana É bom se tá bem ligado, né? Não ficar precisando de atenção aí, né? Nossa, que coisa aí Porque... Tudo é... Tudo é possível Cadê o Paulo Tarso aí? Vai pagar um café Ele tá dormindo, né? Cada vez que eu passo aqui ele sobe Que merece, né, Paulão? Porra Vou pagar um café aqui, rapaz Me leva lá na chuparia Pinguim lá Me deixa lá Me deixa lá com uns... Com uns... Um mil reais no bolso, tá bom? Me dá milão lá Me leva lá naquela chuparia lá Aí vai ficar chique demais, né? Aqui, ó Vai dar um pedaço de sentido Pra boticar a pau aí, ó Aquela outra reta lá pra passar o carro A terra lá com um amigo, o Márcio Lá do Sábado Tá passando aí Quando eu vi a Prefito Antônio Duarte Nogueira Com cara, desculpa Aí tem favela também, hein? Tem 40... Em 2010 aí tinha 44 favelas aí Mais de 23 mil pessoas morando nas favelas aí Tem o programa da Coab, hein? Também O lugar aqui é muito chico, olha aí Aqui é a região do Sudoeste do Estado de São Paulo, né? A micro região de Ribeirão Preto aí Fica a 315 quilômetros aí de São Paulo, né? Uma área mais grande de 650 mil metros quadrados aí Um de 727 mil de área urbana O Estado que cresceu muito aí O que mais cresceu na região de São Paulo aí Cresceu o topo da capital palista no caso de Ribeirão Preto aí Temperatura média anual aí de 23 graus Essa faixa aí Temperatura mais baixa que se deu na cidade Enfim Na época de 1960 a 1970 Que tinha com a dar 4 graus aí praticamente O aeroporto O aeroporto Quando eu vi aqui no continuário É, o aeroporto do doutor Lintz Lopes também, né? Que é, né? Fundado em 1856 aí A cidade que eu pertencia aí quando a município era assim do Sinão, né? O 28º maior PIB do Registrado para o Brasil Tem um parque também bonito pra cá Tem chuparia Pinguim Teatro Dom Pedro II Os estúdios Kaiser de cinema A Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto O Agri Show Famosa tradicional aí Em dois mil que era um movimento mais de dois bilhões aí de visitantes aí O nome do Ribeirão Preto aí é dado em função do custo d'água, né? Um ônibus aí em Ribeirão Preto Isso aí anteriormente era denominado Barra do Ventilo A tela de São Sebastião do Ribeirão Preto Vila do Ribeirão Preto Aqui vai pro shopping, ó Shopping de Brão Preto Shopping de Batemi Isso aqui pertence, como eu já falei, a distrito do seu Simão, né? Que foi ali onde eu passei agora por aqui Aí nos primórdios aí Aqui, ó A apresentação dos índios Vejam os caia-pos Ainda Existe algumas aldeias por aí Próxima aí Que planta Milho Feijão Medioca Essas coisas Algumas coisas aí Tipo, pequenas aldeias aí Mais aí pra dentro Pra dentro aí Eu acho uma região muito bonita aqui Outra coisa também que é destaque da cidade aí Que a família do Santos do Monte se mudou pra cá, né? Vem de Valência do Rio de Janeiro Vem morar pra cá, né? Nas nossas fazendas aí Vem muita gente do Vale do Paraíba na época da Crise do Café, né? Naquela queda aqui dentro da Bolsa de 29 Vem muito mineiro pra cá também Foi criada aí também a linha ferro em 1880 É alguma coisa aí Amogiana Chegou aí pra exploração da época do Café Que cresceu muito essa região pra cá Vem muito italiano pra cá Japonês, português, espanhol, australiano Considerada aí também a capital aí Da imigração japonesa aí Tem muitos japoneses pra cá Ribeirão Preto Em 1870 é alguma coisa aí A família do Longo, né? Que se mudou de Valência do Rio de Janeiro Veio pra Ribeirão Preto aí também Se beneficiando aí do café Plantio Com as fazendas aí Essa região aqui é É destaque aí Aqui pra Por baixo aqui Você passa aqui pra ir lá parar na vara também Uma saída aí Capital do agronegócio É uma cidade com muita expansão aí Religião predominante aí Que é católico Alguns sem religião Com muita parte espírita e evangélicos Faz divisa aí com os municípios aí de É Guatapará Cravinho Verdinópolis Serrana Dumont Sendãozinho Pradoski Que fica mais na nordeste aí Drummond fica a oeste A norte serrana Serrana Leste Cravinho Sido Oeste aí Que fica a divisa da Da região aí Beleza galera? Só passar um pouquinho pra vocês aí Cortando aí pelas bacias do rio aí Rio Verde Tem mais um Outros rios que passa aí Rio Curvo É O Rio Mojiguassu Rio Pardo É Sapucaia Rio Jacaré Passu São alguns dos rios que alimenta a região aí Dá muito velâmpago aqui na época de De Poral aí Dá muito velâmpago aí Fica bonito hein? De noite quando você passa aqui mesmo É... É uma loucura rapaz Você vê lá de cima Show de bola Beleza galera? Vamos fechar o vídeo pra não ficar muito extenso Tô passando aqui já perto da Avenida Patear Um abraço pra todo o pessoal de Ribeirão Preto Ribeirão Preto Pessoal que viveu aqui Nasceu Se criou Nunca mais voltou Os que moram aqui Fica a minha consideração aí pra todo mundo aí Lá bonito Vem partindo aqui Sertãozinho Agora Sair lá e a gente vai te acabar o barreiro com o abraço Diário de bola e o caminhoneiro Que já sou lá Que já sou lá